E aí, amigos tranquilos, pessoal, sejam bem-vindos ao começo de mais um vídeo aqui no canal E hoje um vídeo um pouco diferente, onde vai ser meio que um experimento social De 5 coisas que vocês não podem nunca fazer em um drive-thru Esse aqui pode ser um possível começo de uma nova série Se vocês quiserem ver a gente fazendo coisas da forma diferenciada, né? Vamos chamar uma forma niggle, né? Que você não deve fazer algo E aí, pra começar aqui, como vocês gostaram bastante do vídeo lá no drive-thru A gente pensou em 5 formas que vocês não devem fazer um pedido de drive-thru e mostrar hoje pra vocês Então, primeiro de tudo, já explode o like aqui nesse vídeo se vocês gostaram da ideia e querem ver mais Comentem o que vocês querem estar vendo aqui no canal nesse estilo de 5 coisas pra não fazer E aproveita também, pessoal, já se inscreve porque são 2 vídeos novos todos os dias O primeiro é meio-dia, o segundo é 6h30 da tarde Então se inscreve pra não perder nenhum, é só vídeo da hora, é só vídeo diferente como esse daqui Eu prometo que você não vai se arrepender Vai ter conteúdo infinito aqui, muito da hora pra vocês assistirem todo dia Dois vídeos Mas agora, sem mais enrolação, o foco do vídeo é ir pro drive-thru É difícil falar drive-thru É drive-thru no Brasil ou drive-thru? Desde que? Então a gente já vai direto pro primeiro pra fazer a primeira forma que você não deve ir no drive-thru Bom, a primeira forma que a gente vai fazer aqui, que é a mais aleatória possível É a gente fazer o pedido de ré Ou seja, quem vai fazer o pedido foi eu É, eu vou estar dirigindo no drive-thru Estranicamente, você acha que é errado? Eu acho que não Não, eu só tô afim de ser um dia ao contrário Agora só o problema é dirigir de ré mesmo, né? Ah, mas com essa camerazinha aí é do bem, irmão Não, facilita Porque o Luca tá confiando na direção do negócio É, não, eu tô ficando desesperado aqui Você é louco, não é que você drive-thru Ah, olha o carro aqui, né? Ele tá rindo, ó, o juiz De kart não pode bater carro, né? Não pode De kart eu ia de frente, velho Juro pra você O cara daqui da frente tá rindo O mais vai acontecer, Luca, a gente passa a roda Mas até aí tá safe, né, velho? Eu prometo que eu tô um pouco nervoso Mas é muito bom isso, velho Oi, tem que ser legal, você quer me ajudar? Olá, posso comprar um pequeno frio? Sempre é batata Sempre é batata Um pequeno frio e sauce barbecue, por favor Não, isso é tudo Obrigado É que eu vou ter ficado fazendo manobra, velho Isso é bem chato Vem, como é que a gente vai entrar ali, velho? Não, não, não O cara vai reto Tô quer imbicar Cadê o... O que tá acontecendo? Meu Deus do céu Vai lá de fora, Vinicius Sai do carro e grava ele Os caras, velho Vocês estão entendendo que aqui É o drive-thru normal Olha os caras, olha os caras Agora, agora eu quero ver Olha lá, olha lá E aí, o que você tá achando desse momento? Vamos lá, ouvir na minha pedra E aí, o que você tá achando desse momento? Obrigado Me também Valeu, Vinicius Valeu Isso aqui, guys Vocês só encontram no canal Nigel, tá bom, velho? Ah, galera, elas não tão nem aí, velho Cagou Vamos ver a segunda mulher aqui As pessoas de McDonald's não tão nem aí, velho Nem aí Nem aí Mano, tipo assim Se eu trabalhasse aí Eu ia achar o domínio muito da hora Pô, posso tirar uma foto, posso gravar Eles não tão nem aí Ou seja Se você quiser, pode ir no drive-thru de rec É de boa A gente não tá cometendo nenhuma infração Não, e ninguém ligou É muito engraçado a gente tá vendo o carro É, a gente tá vendo o carro da frente Ótimo Isso aí que é a vida normal Drive-thru de rap Normal com o americano Não é impossível, velho É bem melhor que um atalho pra gente ir embora, né? Como assim um atalho? É a verdade, velho Que incrível, velho Bom, agora a segunda coisa é vendado Nunca vai no drive-thru O motorista é vendado Não, nunca dirige é vendado, pelo amor de Deus Mas como é uma reta aqui A gente vai estar... Ih, o carro não é meu O desespero do Luca Valeu One small coke Ok? Não, thank you Ok, one small, one 79 Thank you Não, vai dar reto Não, você mexe muito o volante, né? Que você vai dar medo Reto, reto, reto Reto Você tá indo pra direita Um pouquinho pra esquerda Um pouquinho pra esquerda Não, pera aí Vai, direita, direita Reto Reto Ah! Meu Deus Tá, parou, 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 parou Parou, 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 parou Ai, caramba, parou Quem foi? Que que foi, cara? Parou, 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 parou Chuta a cor que é o carro do caranço da frente Preto? Não Cinza? Não Branco? Não Azul Acertou Isso mudou na minha vida, velho Você tá deixando o narizinho? Bota assim, velho É isso, tá bem mais durado, né? Quando chegar ali a mulher vai achar mó da hora, mó... Não Reto Ai, meu Deus, o que que é? Olha lá, a mulher já tá com a coca Vai reto, reto Vai parando, vai parando, vai parando Parou, parou, chegou Vou receber a mulher 192 Muito obrigado 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 Você pegou tudo? Aham, foi Vai Tira, tira Esse foi muito bom, mano Vamos pro próximo 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 Forma de não ir num drive-thru É parecer que não tem um motorista Se a gente tivesse o Tesla Não precisaria desse trabalho todo Mas o que a gente vai tentar fazer é abaixar e se esconder E eu que vou pegar o pedido e pagar as coisas Deixa eu botar isso Tá, pra gente Pagando, pagando, pagando Pagando, pagando Vai, 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 vai... Thank you Como que eu vou chegar lá? Como que eu vou chegar lá? com a gente. Olha lá, leva lá de dentro o Rio. Obrigado. É o seu novo Tesla. New Tesla, vai, vai embora, bye. Obrigado. Eu tô muito perdida, ela tá muito perdida lá dentro, velho. Deu certo, levanta, 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 levanta. Deu certo, no começo eu achei que a mulher já tinha visto, só que a que tava lá dentro não entendia alguma coisa, porque ela não viu o Neox, ela ficou assim, muito bom, muito bom. Bom, agora uma forma de não pedir no drive-thru dos Estados Unidos é pedir em português. No caso de vocês aí, pedir em inglês, ou qualquer outra língua que a pessoa não entenda. Então a gente vai tentar ver aqui se a gente consegue fazer um pedido falando em português. O que você vai pedir em português? Porque coca é universal, pede batata frita. Batata frita, deixa comigo. Oi, boa tarde. Oi, uma batata frita, batata frita, tipo potato, potato. Batata frita? Batata frita. Pequenina, pequenina, ninho. Uma. Isso. Uma, uma. Sim, sim, uma. É integral? Só isso. Só isso. Acabou. Ok, posso saber. O cara meteu um espanhol do lado. Português? Português. É, batata, batata, batata. É, isso. É, isso. É, isso. Entendeu? Uma proativa, né? Tipo, veio confirmar se era batata frita mesmo que a gente queria. É possível que quatro seres humanos num carro, um não fala nada de inglês. Quatro idiotas aqui. Os quatro dos Estados Unidos, ninguém fala inglês. É molho? Molho. 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 Ketchup. É. Ketchup. Desculpa. 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 Isso é um amor simpático, viu, galera? Se você só falar português, talvez dê pra ir pros Estados Unidos te fazer o pedido, né? Com certeza, né? Tem muita gente que não fala inglês pra ir pros Estados Unidos. Crédito. Não é débito, é crédito. Pode tirar? Eles entendem, né? É, mano. Obrigado. Bom dia. Tchau, tchau. Ela ficou vulgada demais, velho. Não, mas eles deram a vida pra ajudar. Ela deu a vida, mano. Muito da hora. Então, agora vamos pro próximo e última forma de não fazer um pedido no drive-thru. É fazer um pedido sem o carro. É a mais óbvia, né? De tudo isso. Aí tamo aqui, eu e meu burro. Eu e o carro aqui, você faz o pedido e é isso, meu irmão. Chega. Abre o pau. Abre o pau. Olha lá. Hello? Hello? Tu pode esperar. É burra? Cansado aí, irmão? Eu que era pra ter uma cansada. Cansado, viado. Uma posição confortável que você tá aí. Nem é, viado. Parece um negócio desconfortável aqui. Será que eles não atendem pedestres? É, ia sacanagem. Como assim pedestres? Como assim pedestres, né, velho? Acho um crime até falar essas coisas. É que é lá que pede? Não. Eu ia até a janela confrontar. O carro, você tem que chamar ele. Hello, so we be just one small fries. Yeah, thank you. O carro tá indo embora lá, outro carro. Vamos lá. Hello? Hello? Acelera aí o carro. Hey, guys. Just one fries. Can we order? Cause it's close inside, you know? Just a thing. Just a fries. Just a fries. No fries. Yeah, yeah. Just that. Acho que isso aí, galera. Thank you. Thank you. Acho que eu estou... Quentaram da velhinha. Viu quando essa gente boa resolve? E eu tô morrendo. Ficou de boa, viado. Sei lá. É, porque ela foi embora. Ela foi pegar uma batata. Será que vai dar pra gente? Ela ficou com tanta dó que a gente não tem um carro, porque eu acho que ela vai dar a batata pra gente. Imagina dar a batata? Olha lá, pegou mesmo. Que ciência, velho. Eu falo que a terceira idade trabalha bem melhor, velho. Thank you very much. Olha os mulheres aí, tudo olhando. Uma vergonha. Tá vergonha? Literalmente, não tinha ninguém. Agora veio todo mundo. Eu sou o cara, velho. Não, não. Nós estamos achando muito que a gente realmente tá aqui, tipo... De burro. É. E o que ele tá batendo aqui no meu peito? Ele não fala, ele tá com tique no peito aqui, velho. Foi com tique. Thank you very much. Have a great day. Valeu. 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 Boa. É bom, né? Não tive como segurar, viota. Tô vergado. Olha a senhora aí. Olha o que tá afetando. Tô até com a minha postura erética de novo. E bom, pessoal. Esse aqui foi o vídeo. Se vocês têm curtido, explode o like pra dar aquele apoio. E como entenderam que a gente pode mostrar pra vocês como não fazer. Exatamente. A gente tá aqui pra gerar entretenimento pra vocês. Então explode o like pra gente trazer mais 5 maneiras de não fazer algo aqui no canal. Se inscreve porque agora são dois vídeos novos todo dia aqui no canal. Um ao meio dia, outro às 6 e meia. E a gente vai ficando por aqui, galera. Um beijo do Guilherme a vocês. Um beijo também a vocês. Até mais tarde. Falou! E aí E aí